Liturgia do dia 13 de fevereiro, Santa Catarina, Salmo 90, Evangelho, São Marcos 8, 1 10 Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Amém. O bem que se fez num dia, é semente de felicidade para o dia seguinte. Concedem-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração, e amar todas as pessoas com verdadeira caridade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Salmo nº 32 Perdão e Livramento Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não incuta maldade, e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a Tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estil. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e Tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a Ti, a tempo de Te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, Tu me preservas da angústia, Tu me singes de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a Ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 1, 40-45 Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus, e de joelhos pediu, Se queres tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele, e disse, Eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza, Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o vato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da Salvação Santos do dia 14 de fevereiro, São Cirilo e São Metódio Oração Deus Pai de bondade, iluminados pelo ideal missionário de São Cirilo e Metódio, sejamos também nós revestidos com a graça de levar aos homens e mulheres mais abandonados a mensagem de amor que brota do Evangelho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Preces da Comunidade Irmãs e Irmãs Seus membros, e seus entes queridos, possam agradar-vos, ó Deus, as preces de vossa Igreja, para que recebam por vossa misericórdia o que por nossos méritos não ousamos esperar, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ave José, homem justo A sabedoria é convosco Bendito sois vós entre todos os homens, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa, São José, digno Pai Davídico de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, e obtende-nos de Deus a divina sabedoria, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Amém.